Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje é dia do urso, dia do pavão, também o dia do cachorro. E já veio o bicho aí do dia na cabeça que é o pavão, né? 2, 7, 4. E deu uma viradinha também, 7, 4, 2. E eu tô com palpite aí no carneiro com a 4, 2, 7. Também tô com palpite no porco, então talvez a 4, 7, 2 seja uma ótima, né? Na esquerda da tela você fica aí com o telefone do meu grande amigo cacique, aí da Estrela da Sorte. Forte abraço aí a todos os integrantes aí da Estrela da Sorte. Um abraço especial também pro meu amigo Luan. Então vamos lá, 9, 3, 3 aí da cobra. Aqui ó, 3, 7, 9 do peru. 9, 5, 3 do gato. 8, 7, 7, 7, 8 aqui do cachorrão. Aqui ó, 8, 4 da borboleta. 2, 7, 5 eu joguei, ela deu 2, 7, 4. 3, 4, 4 do cavalo. 9, 7, 7 do peru. 5, 2, 9 do camelo. 9, 6, 5 do macaco. 0, 47 do elefante. 3, 4, 1 do cavalo. Aliás, ela já até deu aqui ó. 3, 3, 9, 9, 3, 3 no mesmo horário, tá vendo? Então, e agora? 3, 9, 3 do viado? Talvez. 6, 8, 7 aí do tigrão. 7, 4, 2 do cavalo. 6, 2, 8 aí do carneiro. Aqui, 8, 0 do jacaré. 7, 24 da cabritinha. 9, 8, 2 do touro. 8, 3, 3 da cobra. 6, 3, 3 da cobra. Tem bastante viradinha aí. Pode dar aí uma cobrinha, né? Então, de acordo aí com os resultados, eu vou de 92 do urso. 19 do cachorro, 03 do avestruz, 27 do carneiro, 72 do porco. Então, urso, cachorro, avestruz, carneiro e porco. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Nas milhares, 0, 7, 9, 2. 40, 4, 19. 5, 4, 0, 3. 6, 4, 2, 7. E 6, 6, 7, 2. Sempre bom julgar valendo duque, né? Pra salvar. Beleza? Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Tchau, tchau!